Eita, meu irmão, tá retirando o olho da cobra rei, cara? Caraca, não, tá retirando a pele da cabeça da cobra rei? Caraca, meu irmão, o que que tá acontecendo ali, cara? Caraca, descascou a cobra rei toda? Meu irmão, e agora? O que que tá acontecendo, gente? Porra! Tá, é um vídeo satisfatório, não é não? Bom, na verdade o que tá acontecendo ali é a troca de pele, gente. E aí muita gente me pergunta, aí, vai tirar a pele inteira ali da cabeça, ó. Só que teve gente me perguntando sobre o olho, se aquilo era normal. Sim, na verdade aquilo não é um olho, é só uma escama, ela tá trocando as escamas. A escama ocular, cobra não pisca. E antes que alguém me pergunte, sim, ela dorme, tá? Mas o que acontece é que ela tem uma escama, tipo um óculos, que protege. E aí, o que aconteceu ali, é que o cara simplesmente tá livrando ela, ajudando ela nessa troca de pele. Isso é comum aonde você tem um criadouro. Por quê? No meio ambiente, você tem vários fatores que auxiliam a cobra na troca da pele. Elas trocam a pele basicamente pra crescer. Entende? É do tipo assim, ela começa a crescer, né? A pele já tá brabo ali, aí vai... Começa a desenvolver um líquido embaixo da pele, ela vai ficando com o olho turvo, o olho fica turvo, turvinho. Só que ela não pisca, tá? A cobra não pisca. Aí o olho fica meio manchado e tal. Aquele vídeo que eu tenho da jiboia do Ribeira, a jiboia mais rara do mundo, você pode ver que o olho dela tá bem opaco. O olho fica opaco. Então significa que ela vai trocar de pele. Aí depois de um tempo, ela na natureza é mais fácil porque tem pedras, tem umidade, tem tudo ali que ajuda ela a se esfregar nas coisas e trocar a pele. A gente também troca de pele. Só que esfarela, né? O dela troca inteiro. Entendeu? Sacou? Agora, quando ela tá em cativeiro, o que que acontece? Quando ela tá em cativeiro, ela não tem muito espaço pra se mexer, ela não tem pedregulho. Geralmente o cativeiro é uma coisa assim, com substrato com areia, fofinho. E aí, nesse caso, ela precisa de ajuda dos seres humanos. Quem tem serpentes sabe o que eu tô falando. Geralmente eles fazem o quê? Pega a cobra, coloca num balde com água, deixa ela ali por uns 10 minutos, depois tira e auxilia ela nessa retirada de pele. E é importante que ela retire a pele, até porque perder a pele remove parasitas, etc. E se você não retira a pele que tá sobrando, pode causar ali alguma, sabe, acúmulo de sujeira e um monte de outras coisas. Ah, e a minha cobrinha de estimação tá chegando. O nome dela é Celeste e eu vou colocar aqui no canal vários vídeos dela. É uma jiboy arco-íris, tá bom? Tá chegando já já. Na outra semana deve estar vindo aí. Acompanha o canal, se inscreva, que eu também vou dar muitas dicas de como criar esses animais.